O que é a iguaria? Olá e bem-vindos ao Cozinha Comigo, eu sou o Joaquim Amaral e hoje trago-lhes uma iguaria. No mercado, acho que os meus clientes do Brasil, que já são muitos, graças a Deus, vão achar piada a isto. Então, suflê de queijo, não é muito ortodoxo, mas é uma iguaria. Para isso, vamos precisar de 4 gemas e 4 claras, que eu já separei, já não vou mostrar mais, já há muitas vezes que viram. Temos 100 gramas de queijo, eu comprei destes 4 queijos já, porque dá mais sabor, fica melhor. 50 gramas de queijo parmesão, 30 gramas de farinha, 300 ml de leite e vamos pôr um fiozinho de azeite, sal e pimenta. Vamos começar por pôr aqui um fiozinho de azeite. Vamos ligar o lume, o nosso fogão junex, que eu deixei de precisar de usar fósforos, que mandavam à boca que os fósforos eram antiquados, mas agora não. Agora, com o meu junex, tenho tudo topo de gama. E vamos pôr, começar por pôr a farinha, isto acaba por ser, estamos a começar um bechamel, é mais ou menos a mesma coisa. Vamos pôr a farinha e vamos começar a mexer. Pôr as varetas, fazer barulho, como eu gosto. 30 gramas de farinha, usarmos uma mexidela e depois a seguir vamos pôr o leite, mas basicamente vamos fazer um bechamel, não é? Para depois continuarmos a juntar as coisas todas e fazermos o nosso sofrer. Temos a farinha, agora vamos pôr o leite. Não ponham todo uma vez, vamos pôr. Assim ganhamos tempo, porque ele vai logo engrossando. O que estamos a fazer é engrossar, como estamos a engrossar, porque estamos a cozer a farinha e ela vai ficar espessa, mas já sabem, o bechamel já sabem, já fizemos no canal. Está nos tesourinhos, mas é o que estamos a fazer. O resto do leite, enquanto não levanta a fervura, vamos já temperar. Uma meia pitada de sal, não precisamos de mais porque temos o sal do queijo, não é preciso mais. Vamos pôr, assim, três rodadelas de pimenta e vamos pôr com a faquinha que eu tenho aqui, noz-moscada. Já sabem, noz-moscada é assim uma noz e vamos, assim, com a faca raspar. E como vêem, fica aqui este pozinho. Vamos, assim, duas ou três raspadelas. Não é preciso muito, porque a noz-moscada tem muito sabor e depois apodera-se do sabor. E agora vamos mexendo, até engrossar um bocadinho. Sempre a mexer e agora vai começar a cozer a farinha e começa a engrossar o nosso bechamel. Sempre mexendo, se não comece a agarrar, se não mexem sempre, começa a agarrar no fundo. Portanto, vamos pôr o melume no mínimo. Já começa a ganhar muita temperatura. E depois isto é muito rápido. Do estar assim até estar num creme grosso, é muito rápido. A seguir, o que vamos fazer é incorporar as gemas. Já temos a espessura que queremos. Vamos dar aqui, assim, a mexer-la nas gemas. Para ficarem líquidas, que irão para dentro. Vou precisar do salazar. Aproveitarmos tudo, senão fica metade, fica metade colado, não é? O lume mantém-se no mínimo. Varetas outra vez. E vamos, então, incorporar aqui as gemas no nosso bechamel. E tornar isto tudo amarelinho. Temos o nosso molho já grosso. Vem, e agora vamos introduzir o queijo. E vamos trocar de... Vamos pôr as 100 gramas de queijo. E vamos pôr o nosso... Parmigiano. O nosso parmesão. Vamos buscar aqui uma... Uma colher. E vamos misturar isto tudo. Está feito, vamos desligar o lume. O calor que temos residual chega-nos. E agora vamos bater as claras. Vamos deixar arrefecer isto um bocadinho, entretanto. E vamos bater as claras, onde é que o queijinho? Até vou provar. Estupendo, como sempre. Vamos bater as claras. Eu vou pôr aquele truque em água, o tacho, como se fosse banho-maria, mas frio, para baixar um bocadinho a temperatura. Até já. E cá estou eu de volta. Vamos bater as claras. Antes disso, vamos ligar o nosso junex. Forno, 200 graus. E fica. E vamos começar a bater as claras. Fazer barulho. Já sabem, começamos a bater um bocadinho e pomos a nossa mini, 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 meia dúzia de pedrinhas de sal, para ajudar. Já me parecem, mas vamos só ver o truque habitual, virá-las. Então, temos as nossas claras batidas e agora vamos incorporar o resto. Vou só pôr isto para lavar. Vou buscar o preparado do queijo e do bechamel, que estava na água fria e já vamos incorporar tudo e depois pôr no toboleiro. Até já. Vamos, então, juntar o nosso preparado e vamos envolver, mais uma vez, porque isto tem que ser envolvido, não pode ser mexido, porque senão perdemos a esponjusidade. Já o Paulo me está aqui a dizer para me pôr para o lado, porque se não vêem em casa. E vamos juntar agora isto tudo, isto com a mão esquerda é mais difícil, mas vai na mesma. O cheirinho aqui está maravilhoso. Em casa não sentem o cheiro, mas depois quando estiverem a fazer já sentem. E agora vamos envolver isto com jeitinho. Já sabem envolver, não mexer, porque senão perdemos o ar das claras. E agora é o mesmo trabalho que costumamos ter, devagarinho, sem pressas. Vamos buscar lá embaixo o outro que é mais sólido, não é? E temos as claras por cima. E vamos sempre envolvendo. Até termos uma massa uniforme. Depois vai para o tabuleiro. Tem que ficar mais baixo do que a altura máxima do tabuleiro, porque isto depois vai crescer. E depois, mal que esteja pronto, é ir logo a correr para a mesa, porque senão ele senta-se, como diria o meu pai. E depois sentado já não tem piada nenhuma. Sempre envolvendo. Vai ficando mais uniforme, mas tem que se perder aqui algum tempo. Eu vou envolvendo aí em casa também, pois quando estiver já mostramos. Até já. Temos o nosso preparado envolvido. Como vêem, já está aqui uma mistura uniforme. Sempre aí lá abaixo, vira. E entretanto, não disse, mas digo agora. No instantinho, também isto pode repousar um bocadinho. Põe em um tabuleiro untado com margarina. E vamos, com jeitinho, deitar o nosso preparado para aqui. Depois, com a ajuda do salazar, já o tiramos todo. Vamos assim, ups. Sempre a sejar, se é que é uma máquina de sejar. E de limpar, não é? Porque depois alguém tem que limpar. Oh, Bernardo, faz-te favor. Muito obrigado. Então agora, vamos... Tirar o resto. Rapar todas as pintinhas que se vêem, são a pimenta e a noz-moscada. Mais a pimenta, a noz-moscada é mais castanho. Mas é fundamental nos suflês. Tudo rapidinho. E agora vamos espalhar. Como lhes disse, Bernardo, faz-te favor. Obrigado. Como lhes disse, tem que ser mais baixinho, porque senão ele agora vai crescer e sai-nos do... Agora espalham assim, como se fosse uma bola. E agora, forno com ele, para o menor. Vai ao forno, o forno está a 200 graus. Mete-se no forno 20 minutos e não podem abrir mais o forno. Ao fim de 20 minutos, ele está pronto, desligam, mas eu já mostro. Até já. Bem-vindos de novo. Passaram 20 minutos e vamos tirar o nosso suflê. Vamos desligar o forno. Aqui está, olha, esta pintarola. E agora é ir para a mesa a correr, porque senão ele começa a descer. Mas como vêem, está aqui. Top. Para isto, o que é que eu aconselho? Como tinha dito, no mercado brasileiro, os vinhos que eu aconselho não aparecem. Este aparece, este Santola, eu acho que liga lindamente com o suflê. Este suflê, como é de queijo, tem alguma gordura. Vamos apresentar este vinho verde, Santola, das Cavas Messias, que podem encontrar no Brasil. Cá em Portugal tem o vinho verde dos Messias, mas para quem está no Brasil, que diz que há algumas pessoas que me escrevem a dizer que não têm hipótese de provar os vinhos, acho que a ligação deste vinho verde com o suflê vai ser extraordinária. Portanto, Santola, vinho verde, no Brasil há a venda das Cavas Messias. Mas, já sabem, a vida é feita de momentos, gozem este, que eu vou correr comer o meu, porque senão ele senta-se. Até à próxima.